Oi! Felicidades! Oi! Lola! 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 Where are you going? Lola! 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 E aí? Olha aí! Aqui está o nosso março de Almas! A Elma, o Dias! A Bia! É aqui o meu amor de Almas na terra O meu amor! Ah! Espere-se a galera! E aí? E aí? Ai, a gente? O que ele fica? O que ele fica? Boa pra lá, bem, não me miss. Mas eu me miss, nem me miss. Bem, não me amei. Mas não me desigou. Viva o o meu gado. E a minha camada. Soja, sim. Mas que eu estou lá. Não, não? É um homem. Tem um homem para mim. Tem um homem ali. Então, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti